Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos à aula número 38 do curso de Dropship no Shopify. No aula de hoje, nós vamos aprender como personalizar o checkout transparente do IAMP. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando o nosso curso. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a nossa conta da IAMP. Então, já aqui no site iamp.com.br, nós vamos vir no lado direito superior e clicar no botão Login. E aqui nós vamos logar com o nosso e-mail, então basta clicar. Com isso, seremos redirecionados para o painel de controle do IAMP. E o que nós vamos fazer aqui é vir no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos no botão chamado Checkout. Então, basta clicar. E ao clicar em Checkout, seremos redirecionados para a página de personalização e é aqui onde nós vamos personalizar todo o nosso Checkout. Então, o que a gente pode personalizar é o cabeçalho, o rodapé, o resumo, que seria o cartão do produto e a aparência do nosso Checkout. Então, vamos começar aqui pelo cabeçalho. No cabeçalho, você pode personalizar as cores. Então, você pode colocar a cor do cabeçalho e a cor dos elementos, por exemplo, a letra. E na cor do cabeçalho, você pode clicar em cima da cor. E ele vai mostrar, então, um campo para você selecionar a cor e a tonalidade desejada. Ou você pode simplesmente colocar o código RGB, que ele vai estar mudando automaticamente. Então, você pode escolher a cor ou colocar o código RGB, que vai funcionar perfeitamente. A cor dos elementos é a mesma coisa, que vai ser, por exemplo, a cor da letra, que vai aparecer a cor dos ícones. Você pode escolher qual você vai preferir. Eu vou colocar aqui branco. Então, aqui na cor do cabeçalho, eu coloquei uma cor, um azul mais escuro. Você pode colocar a cor que desejar. E a cor dos elementos, como eu coloquei cor azul escuro, a cor dos elementos eu vou deixar em branco. Em seguida, temos a opção de configurações. Aqui em configurações, você, se tiver uma imagem, um logotipo da sua loja, você pode estar colocando a imagem aqui. Então, basta clicar em selecionar a imagem no seu computador. E você também tem a opção de usar o logotipo da marca dos produtos, caso você tenha adicionado esses logotipos na IAMP. Você também pode escolher o posicionamento da logo, se ela vai ficar do lado esquerdo ou centralizado. Fica ao seu critério. E também tem a barra de anúncio e o cronômetro. Aqui a barra de anúncio, você pode colocar uns anúncios, como, por exemplo, algumas mensagens como frete grátis, essa oferta expira em tantos minutos e tudo mais. E aí você pode colocar, então, essas barras de anúncios. Eu vou colocar, por exemplo, apenas um texto de frete grátis. Então, aqui eu coloquei frete grátis. E abaixo tem a opção do cronômetro. Então, o cronômetro, por exemplo, dá oferta. Então, se você colocar oferta por tempo limitado, você pode adicionar um cronômetro. E aqui você vai colocar quantos minutos o cronômetro vai contar para a pessoa comprar dentro do seu check-out. Se você deixar em zero, o cronômetro não vai aparecer. Porém, nesse exemplo, eu vou colocar como 5. Vai ter, então, a cor da barra de anúncio. Então, você pode escolher a cor. Eu vou deixar o padrão. A cor do texto e a cor do cronômetro. Então, aqui você pode selecionar as cores desejadas. Então, no cabeçalho, são essas configurações de personalização. Podemos vir aqui em cima no rodapé. No rodapé, o que a gente pode selecionar, então, é a cor do rodapé, assim como a gente fez no cabeçalho. Eu vou colocar aquela cor de exemplo RGB. Você pode colocar a cor do texto. Em seguida, temos o atendimento. Aqui você pode escolher se deseja ou não informar os meios de atendimento. Se você colocar não, ele não vai aparecer nada. Porém, sim, você pode colocar, por exemplo, o seu WhatsApp, o seu telefone barro celular e o seu e-mail. Aí vai ficar tudo no rodapé do seu check-out, essas informações. E lembrando que aí você precisa editar o número de e-mail, o telefone e o WhatsApp para estar aparecendo. Então, basta você clicar no botão onde está escrito clique aqui e colocar essas informações. Eu vou deixar sem, então, vou colocar como não. Em seguida, nós temos a opção de configurações. Então, você também no celular, como é que vai aparecer essas informações abaixo. Se você quer centralizado ou na esquerda, eu vou deixar centralizado. E aqui nós temos a opção de mostrar ícones das opções de pagamento. Então, você pode marcar, ele vai mostrar quais são as opções de pagamento disponíveis, o selo de segurança, o nome da sua loja, o endereço do seu site, o endereço da loja, no caso, o endereço físico. Se você utilizar, por exemplo, o dropship, deixe desmarcado. E também você pode mostrar a razão social e CNPJ, ou o nome completo e CPF. E essas informações de CNPJ e CPF, você também precisa editar nas configurações do YAMP. E aí basta clicar no botão clique aqui. Eu vou deixar desabilitado a razão social, CNPJ ou CPF. Porém, recomendo você colocar aqui para mostrar maior credibilidade na sua loja, no seu checkout. Então, eu vou deixar apenas as quatro primeiras opções. Se subirmos um pouco a tela, então vai ter a opção de resumo. Podemos clicar. E aqui, resumo, é o lado da direita, onde vai mostrar o resumo do produto que a pessoa está comprando. E aqui no resumo, você pode resumo de compra no celular. Resumo de compra deve aparecer se aberto apenas se tiver um item, ou sempre aberto ou sempre fechado. E eu vou colocar aberto apenas se tiver um item. Abaixo, tem a opção de configurações. Aqui tem a opção de exibir campo de cupom de desconto. Então, caso você disponibilizar cupom de desconto na sua loja, você pode deixar ativo para a pessoa poder inserir um cupom de desconto. E está ganhando esse valor, por exemplo, esse frete grátis de desconto. Ou você pode marcar se você não utilizar nada dessa função de cupom de desconto. E também abaixo tem a opção de permitir a mudança de quantidade dos itens. Então, por exemplo, se a pessoa comprou um produto na sua loja e selecionou apenas uma quantidade. E aqui no checkout, se ela quiser aumentar ou diminuir, você pode liberar para ela escolher. Eu vou deixar ativo. Então, caso a pessoa colocou só um produto lá no seu Shopify, lá na sua loja. Você pode, então, estar permitindo que ela aumente o número de produtos que ela vai estar comprando direto pelo checkout. Após fazer isso acima, então, agora nós vamos para a página de aparência. E aqui a aparência é basicamente todo o corpo do checkout. E aqui na aparência você pode alterar as cores do título, as cores da descrição, cor da etapa da compra ativa e cor do valor total. Então, tudo isso você pode alterar a cor. A cor da tag de etapas você pode estar alterando. A cor da tag de desconto, você pode alterar a cor dos botões. Então, aqueles botões de cada passo a passo que a pessoa vai estar colocando, vai estar clicando. Você pode mudar a cor desses botões. Mais abaixo, você tem a opção de tipografia. Então, você pode alterar a fonte que ele vai estar utilizando. Então, por padrão vem o Ruby, porém, você pode colocar WorkSans, Montserrat. Isso serve tanto para os títulos quanto para os textos. Você pode colocar a opção de letras em caixa alta. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui na opção onde vai estar escrito os botões. Eu vou deixar letras em caixa alta. Então, nos botões a fonte vai estar em caixa alta, vai estar em maiúsculo. Abaixo, nós temos a opção de visual e botões. E aqui você pode escolher como é que vai ficar o formato dos botões. E aqui ele vai mostrar o nome e também abaixo o formato para a gente ter uma ideia. Então, aqui tem retangular, redondo e oval. Você pode escolher qual preferir. Eu vou deixar como arredondado. E por último, nós temos a opção de CSS customizado. E aqui no CSS, você pode, caso tiver conhecimento de programação, conhecimento de CSS, você pode personalizar todo o visual do seu checkout por código. Então, você não precisa ficar preso nos limitações dessas configurações disponíveis. Então, se você souber CSS, você consegue configurar tudo o que quiser. E para lhe ajudar, eu deixei o site do hostube.net, o link dessa página na descrição, onde aqui vai ter um código CSS para personalizar e deixar a sua página do checkout um pouco mais agradável. Então, já tem diversas configurações feitas aqui e você pode usar esse CSS para ficar mais agradável. Então, para utilizar, basta acessar essa página que o link está na descrição, clicar no botão clique para copiar o script, voltar para o seu configuração do checkout e aqui no CSS customizado, dá um Ctrl V para colar e que ele vai adicionar todo o código que a gente vai estar utilizando. E com isso, então, concluímos a personalização do nosso checkout. Então, são essas personalizações que a gente pode estar fazendo aqui no checkout YAMP. E após realizar essas configurações, o que nós vamos fazer é vir no lado da direita e clicar no botão roxo escrito salvar. Então, foi salvo as alterações que a gente realizou. Então, aqui, para exemplo, eu deixei o meu checkout aberto antes da personalização. Então, assim que ele ficou, essa é a cor do rodapé, a cor do cabeçalho, aqui no meio e sem o CSS customizado. E o que eu vou fazer é simplesmente recarregar a página. E após carregar, então, agora ele já mostra o checkout totalmente diferente. Então, aqui vai mostrar o meu cabeçalho e o rodapé com cores diferentes. Vai mostrar as formas de pagamento configurados no checkout. Vai deixar, então, a barra de anúncios e o cronômetro mostrando. E também ele ficou com uma borda mais colorida. Ficou um pouquinho mais agradável a visão com o CSS customizado. E agora, então, você já tem o seu checkout YAMP personalizado. E como eu falei, você pode personalizar. Isso aqui que eu fiz foi uma personalização simples. Porém, você pode alterar a cor do cronômetro para ficar mais agradável. Pode alterar as cores do rodapé e cabeçalho para ficar melhor. Pode colocar as informações de e-mail, WhatsApp e telefone. E também, caso você entender de CSS, pode realizar algumas outras configurações. Então, essa foi a aula número 38. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudar, eu peço que, por favor, novamente, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreve no canal para estar apoiando esse e os futuros cursos aqui no How to Be. Nos vemos na próxima aula e tchau.